Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Exalte ao Deus Todo-Poderoso Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Declara essa verdade Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Levante as suas mãos nesse lugar E creia que é a favor de Deus pra você E sempre cuidou de mim Faça explodir o teu som Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Você crê que Deus está aqui? Nenhuma das suas palavras proferidas Voltou vazio Eu creio que hoje é o ambiente Que Deus vai operar milagres Você acredita nisso? Que não são as circunstâncias Que alteram as promessas de Deus na sua vida Queria que você levantasse as suas mãos aos céus e declarasse essa verdade Cante Circunstâncias não alteram mais Circunstâncias não alteram mais Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Levante a sua voz O seu amor O seu amor brilhará E sempre com Onde estão os fogos adoradores? Timmy Pegue a sua voz e conte O seu amor brilhará Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar em Deus Podemos descansar em Ti, Senhor Aleluia A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória